O código 2D está sendo impulsionado pela GS1 Brasil, que é o órgão que regulamenta as informações de produtos no Brasil. O principal benefício é a unificação da cadeia da indústria com o varejo. Então, o produto vai entrar no estabelecimento e sair com o mesmo código. Hoje, por lei, a indústria farmacêutica já está fornecendo o código 2D. Agora, nós estamos colocando no varejo a possibilidade do cliente utilizar essa codificação para ele ter o benefício do controle dentro do estabelecimento dele. Controle, agilidade, verificação se o produto está vencido, tudo isso ele consegue ver direto do caixa dele. E ainda ele consegue ampliar a experiência do consumidor, porque existe uma informação que você consegue montar, uma URL, onde o consumidor consegue consultar informações da forma que o cliente quiser.